A história da telenovela na nova série da TV Cultura. Maurício Adnolfi e as instalações no meio da praia. O Cunha Junior e a Argentina tem filme dos nossos vizinhos nas dicas de cinema. O Cunha Junior e a Argentina tem filme dos nossos vizinhos nas dicas de cinema. Com uma notícia bem quente. A Flip Festa Literária Internacional de Paraty anunciou hoje sua nova curadora para 2017. Curadora! A escolhida é a jornalista Josélia Guiar, responsável pela programação da 15ª Flip. Ela vai ficar responsável por tudo. A Josélia Baiana sempre esteve ligada à literatura, escrevendo em jornais como a Folha de São Paulo e Valor Econômico. A curadora promete fortalecer o diálogo com outras artes, além de privilegiar uma diversidade da produção nacional e estrangeira. O Metrópolis deseja boa sorte à nova curadora da Flip e a gente, como sempre, vai estar por lá. E, como sempre, a gente tem cinema no Metrópolis, né, Cunha Junior? Com certeza! Listo! Estás lista? Estou listo aqui para falar de cine argentino. Ah, sim. Deixa para depois. É, boa. Depois. A gente vai começar um filme francês, um documentário, que o diretor entrevistou duas mil pessoas por 60 países, levou três anos para fazer o documentário e não tem um assunto específico. é sobre as questões humanas, desde as questões sociais, sabe assim, questões de guerra, até as questões mais íntimas, questões de amor e desamor. Ficou um grande calidoscópio, vamos dizer assim, de questões humanas. Vamos ver. Ele disse, você tem que voltar para o seu país. Eu disse, onde é meu país? Eu não tenho um país, cara. É um lugar de morto. Inventamos uma montanha de consumo superfluo e tem que tirar e viver comprando e tirando. E o que estamos gastando é tempo de vida. Nossa, eu já achei demais. É mojica, tá? É mojica. É claro que tinha que estar mojica. Agora vamos para uma comédia americana indie, independente, bem típica comédia, que se chama Irmã, primeira direção desse diretor que se chama Zach Clark. E é a respeito de uma menina, de uma moça que vira freira. Ela tem um problema com a mãe dela lá, a mãe com questões de drogas, etc. Ela resolve cair fora de casa, vai para o convento e vira freira. E ela interrompe completamente a relação com a família dela, até que ela recebe um e-mail, como estamos vendo aí, dizendo que o irmão dela tinha voltado da guerra do Iraque e com deformações. Ela querendo ver o irmão, volta para casa e ela volta a ter a vida que ela tinha antes de ser freira. E aí a gente descobre que ela era metaleira, que ela era gótica e tal. É uma comédia, mas aquela comédia típica e independente. Ou seja, dos losers, dos fracassados, das famílias desfuncionais. Ou seja, gente diferente, é o que eles gostam. É, gente diferente. Gente diferente. Ou gente igual, né? É, exatamente. Gente diferente daquilo que a gente... de propaganda de margarina, vamos dizer. É, gente diferente da propaganda de margarina. Bom, né? Exatamente. Agora nós vamos para um suspense que se chama Nosso Fiel Traidor, com Ian McGregor, encabeçando o elenco. Ah, eu gosto dele. Gosto dele também. Mas é que ele não faz... não, ele faz boas escolhas, mas é que algumas... É, passam... às vezes passam meio batidas, né? É, é. E se ele faz um professor universitário, que é inglês, que vai para Marrocos, lá ele conhece um russo que entrega para ele um pendrive cheio de informações secretas. Se você ia pegar um cara russo... Ah, leva aí para o seu país, entrega lá para o seu país. Claro que ele se mexe numa enrascada danada, né? Ainda bem que ele pegou, se não tinha filme com o Ian McGregor. Se não tinha filme. Vamos ver aí. Vamos ver aí. E aí, quando lança... O filme, eles mudam a capa do livro. Ah, exatamente. Ah, eu sei, eu não gosto disso. Mas eles fazem isso para vender. Eles fazem, é claro, para vender, né? Claro, exatamente. Tá bom. Vamos para a Argentina? Vamos! Tô com saudade, viu, de Buenos Aires, de frequentar o cinema de Buenos Aires lá. Você sabe que lá tem um cinema... vou falar bem rapidinho, meu diretor, ele vai ficar louco. Tem um cinema que é exclusivamente para filmes mais independentes argentinos. Esse cinema só passa filmes independentes argentinos. É uma sala. Só de... Uma sala, não. É um prédio que tem duas salas pequenas e só passa filmes independentes. E quando eu vou lá, lógico que vejo um monte de filmes nessa sala. Claro, você deve passar lá boas horas. Exatamente. Esse você viu lá? Não. Não, esse aqui eu não vi lá. Esse aqui eu vi aqui. É muito interessante, muito bom. É um suspense de um diretor chamado Rodrigo Grande, que eu não conhecia. Tem o Leonardo Baralha, que é um ator que está fazendo muitos filmes. Inclusive, fez o filme mais recente do Marco Dutra, que a gente até mostrou aqui no Metrópolis. O filme se chama O Silêncio do Céu. E agora ele está nesse filme onde ele faz um cadeirante chamado Joaquim. A gente tem imagem, a gente pode mostrar. Ele faz um cadeirante chamado Joaquim, que é técnico em informática. Ele mora numa casa de dois andares. Ele resolve morar só no primeiro andar e alugar o andar de cima. Ele aluga para uma... Essas moças que tiram roupa, como é que se chama? Como assim essas moças que tiram roupa? Essas moças que tiram roupa nas boates. Uma stripper. Só que ele acha meio estranho, começa a achar ela tem uma filha, etc. Ele começa a perceber que ela começa a sair, vai na casa dos vizinhos. Aí ele começa a usar a tecnologia dele para ouvir a conversa que está acontecendo na outra casa. E descobre que ela faz parte de uma gangue que quer roubar um banco que fica do outro lado da rua dele. Então eles têm que cavar um túnel por debaixo da casa desse nosso personagem vivido por Leonardo Esbaralha. Aí está o suspense. Aí vai dizer, ah, que legal. Simples assim? Não é simples assim, porque nem tudo é o que parece. E nós teremos reviravoltas no final desse filme muito interessante, que só podia ser da Argentina, claro. Não é mesmo? Como diria nosso amigo. E agora já vamos para a festa? Então retire as crianças da sala. Nós vamos falar agora de uma animação, mas que não é para crianças. Não é para crianças. Não é para crianças, é uma animação para adultos e para adultos que gostam de politicamente incorreto. Porque tem gente que não gosta, porque acha às vezes muito grosseiro. Sabe aquela turma americana lá do Seth Rosen e do Seth MacFarlane, que é da família da pesada? Sei. Às vezes eles fazem uma coisa assim bem pesada mesmo, né? É bem pesada. Pois é. Assim, a história, contando para você, vai parecer engraçado. Mas depois que vocês veem as imagens, pode ser que vocês toquem de ideia. No supermercado, os endatados, as verduras, principalmente as salsichas, vivem felizes, querendo que os humanos as levem para casa, porque elas imaginam que a casa dos humanos é um paraíso. Quando elas descobrem que os humanos ralam, trituram, devoram e pá, 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 elas ficam loucas e tentam se salvar e vira um verdadeiro filme de terror. Vamos ver as imagens. Então, você aprende o verdadeiro verdadeiro. Eu tenho que dizer todos. Não vai acreditar você. Eu tenho que tentar. Eles foram criativos. Foram criativos, né? Tem piada de sexo, tem coisas bem pesadas, tem muito palavrão. É bom avisar, né? Tem gente que gosta. Quem não gostar, fuja. Quem gostar, que se atire. Se atire também, inclusive, a gente já falou aqui, mas eu vou falar. Ah, no Cine Sesc, cópia restaurada do 2001, eu disseram no espaço. Nossa, você passou da festa da salsicha para 2001. O Ionco, sim, aqui é uma festa, esse mesmo de tudo quietinho e tal. Isso aí, Ju. Inclusive, com a dica que você vai dar agora. Ah, sou eu agora? É, a dica. Ah, aquela dica. Aquela dica sensacional. Você gostou? Eu tô louco pra ouvir. Ai, para que eu fico nervosa dando dica de cinema com a Júnior. Ó, tá rolando a Bienal de Cinema Indígena. Não é bacana? É a segunda edição. E essa Bienal tem muitos filmes de Júnior, mais de 50, 53. São longas e curtas, ficção e documentário. Tem mais curtas, né? E uma das questões que eu acho mais interessante é o seguinte. Todos feitos por diretores indígenas. Ah, que legal. Diretores, a produção. A gente vai poder conversar com eles? Ah, sim, porque tem debate. Muitos dos diretores estão vindo pra atividades, pra palestras. Então, na Bienal de Cinema Indígena, essa segunda edição, que acontece no Centro Cultural. São Paulo. São Paulo. Até dia 12 de outubro, começou hoje. E também tem exibição em alguns céus da cidade, na periferia. Um olhar da cultura indígena pelos próprios índios. Faz falta, hein? A gente tá precisando disso. A gente precisa, precisa mesmo. Faz falta, né? Claro. Então, essa é a minha dica. Opa, gostei. Ah, que bom, Cunha Júnior. Então, pronto. Cinema, acabou? Acabou. Essa parte de cinema acabou. Então, tá. O final de semana tá aí, né? E tem muita coisa pra fazer em todos os cantos do país. Então, a gente preparou uma agenda Brasil com música, arquitetura, dança e até cinema. Ah, que bom. Comemorando 120 anos do Teatro Amazonas, o Balé Folclórico do Amazonas e o Núcleo de Dança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro apresentam o espetáculo Uma Viagem pelo Imaginário Amazônico, mostrando o universo ribeirinho através do olhar de três crianças. A turnê nacional de Carlinhos Brown chega à sua terra natal neste fim de semana. O músico leva para o palco do Teatro Castro Alves os sucessos de seus 37 anos de carreira. A Orquestra Sinfônica de Xalapa, a mais antiga do México, está em turnê pelo Brasil. As apresentações começaram em Recife, terra natal do regente, o maestro Lanfranco Marceletti. Os músicos ainda se apresentam amanhã, na Paraíba. Depois, seguem para Natal, Rio de Janeiro e depois São Paulo. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, apresenta uma retrospectiva da vida e obra de seu patrono. A mostra exibe os principais projetos do arquiteto, inclusive alguns que ainda não foram lançados. E além de ver o público, também pode participar da exposição através de dez experiências interativas. Até domingo, Porto Alegre é o palco do terceiro festival Kinobit, o evento de arte eletrônica que reúne música, tecnologia, vídeo-arte, entre outras performances. E o Tapete Vermelho está na Cidade Maravilhosa para a 18ª edição do Festival de Cinema do Rio. Serão exibidos 250 filmes em 15 mostras, em cerca de 20 locais. Entre os mais esperados está o brasileiro Pequeno Segredo, escolhido como o representante do Brasil para conseguir uma vaga no Oscar 2017. No mar não existem pregadas. O artista plástico Maurício Adnolfi apresenta o projeto Calado do Cais, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Além da instalação de duas embarcações fincadas na areia da Praia do Gonzaga, Maurício montou uma exposição de vídeos no Sesc e apresenta o curta-metragem Macuco, no Museu da Imagem e do Som e no Cine Arte, Posto 4. Tudo em Santos. O projeto chama Calado do Cais, que já cria uma relação com o escavamento do canal de entrada do Porto de Santos. A gente tem o lado das estruturas internas do barco voltado para a cidade e o calado do barco, que é essa parte de trás virada para o oceano e também para a entrada do canal do Porto. Ou seja, pensando sobre essa questão de como a cidade e esse urbanismo, muitas vezes não é pensado realmente dentro da cultura desenvolvida numa cidade de Porto. O projeto ainda acompanha com isso a projeção de um curta-metragem, feito aqui em Santos também, que tem como foco principal o canal de passagem debaixo do Porto para Vicente Carvalho, através das catraias, e a Praia do Góes, além de dois atores que formam um casal nesse curta experimental, não tem diálogo, porém tem uma formação com música e com sons submarinos também, de uma baleia jubarte. E são dois atores daqui, a Virginia Espósito e o Márcio Barreto, que realizam esse trabalho de travessia com as barcas. A cultura popular é o foco da fotógrafa Bárbara Wagner. Manifestações como a música brega do Recife, para mostrar uma espécie de folclore contemporâneo brasileiro. O portal O Beijo acompanhou o trabalho dela. A minha formação no jornalismo me dá essa via de mão dupla, ao mesmo tempo paralela, que é... Eu me interesso formalmente pelas estéticas da fotografia do jornal, ou da publicidade, mas também no sentido do conteúdo, dos assuntos, eu também me interesso por assuntos que sejam populares, ou que sejam de alcance massivo. Então, por exemplo, esse trabalho que eu estou mostrando na Bienal, ele é resultado de uma pesquisa de alguns anos sobre a produção musical do brega do Recife. E esse assunto me interessa bastante porque a música brega, que é considerada música de mau gosto, para mim é como se fosse o folclore dos dias de hoje. Então, se por um lado a gente tem o frevo, o maracatu, o caboclinho como manifestações populares, mais relacionadas a uma tradição e a um sentido de raiz da cultura pernambucana, o brega, que é uma produção de música pop, ela não é considerada como legítima forma de expressão cultural pernambucana. Ela é quase que uma forma não quista da cultura daquele lugar, quando na verdade é uma cultura que é viva e que movimenta uma economia muito profissional, muito rigorosa. O brega como manifestação musical é uma indústria que movimenta produtores musicais, empresários, bailarinos, cantores. É um universo que em si emprega muita gente. Então, a minha vontade com esse trabalho é de a gente falar, discutir, pensar sobre essa economia. Eu gosto muito de falar de processo porque o meu trabalho artístico é talvez um pouco incomum ainda no circuito que a gente conhece de arte contemporânea no Brasil. E eu falo isso porque eu tenho essa formação no jornalismo. Então, como pesquisa, eu sou quase muito mais uma produtora do que um artista no sentido mais estrito do termo. Então, eu estou muito mais na rua do que num ateliê. Já pensou o que você vai fazer no domingo? Eu tenho uma proposta. Na Casa das Caldeiras, na Pompeia, a partir das 3 da tarde, começa o Festival Cria. Tem artes visuais, fotos, cinema, DJs e muita música. Com novas bandas da CNMPB, rock, eletrônica. Estrobo, você conhece? É do Pará. Também tem o Carne Doce, de Goiânia. E para completar esse programão, você não paga nada para entrar. Em 1951, foi ao ar a primeira telenovela brasileira na TV Tupi de São Paulo. Exatamente 65 anos depois, a TV Cultura, neste domingo, lança a série Novela 65 Anos de Emoção, que conta essa longa história. Acho que as telenovelas, hoje, de alguns anos para cá, refletem, é um espelho da sociedade. A telenovela coloca dentro da casa do telespectador os assuntos que estão aí em voga, que as pessoas estão discutindo. E provoca reflexões. Desejo-lhe uma boa viagem. Assim que chegar ao Rio de Janeiro, entregarei a mensagem de Vossa Excelência ao Vice-Rei. São oito episódios. São oito episódios. E como é que foi garimpar todo esse trabalho? Nossa, foi... Porque é muita coisa. Você lembra do primeiro videotape que nós fizemos? Eu lembro. Passamos 48 horas fechados dentro de um edito. Muito aceso, muita imagem de aceso. Tanto depoimentos de pessoas, como imagens das novelas mesmo. Eu não venho lhe fazer perguntas. Venho lhe dar um conselho. Tome cuidado, Lúcio. Não confie em ninguém. As séries de TV, hoje, ocuparam um espaço muito grande, né? Como é que você vê a novela hoje em contraponto com essas séries? Tem uma diferença aí, fundamental, que é o seguinte. A novela brasileira, principalmente na Rede Globo, ela nasceu de uma matriz. Esses autores vieram do teatro. O Dias Gomes trouxe do teatro toda uma bagagem, toda uma temática, toda uma abordagem. O Jorge Andrade veio do teatro. Essa turma veio do teatro, estabeleceu um padrão que já começou meio alto. A série brasileira, eu acho que ela está vindo mais ou menos na linha da série americana. Eu acho que ela ainda não se estabeleceu, mas vai se estabelecer, sem dúvida. Carece vingar ao menos uma. Explicaremos a situação a ele. Existe algum preconceito com as novelas? Eu acho que existe, sim. É um preconceito meio bobo, né? É um preconceito que existe sobre toda a forma de cultura popular. Mas a novela é uma coisa que está presente na vida das pessoas. Ninguém escapa de uma boa história, não é isso? Neste sábado e domingo tem show do Tom Zé no Sesc Pompeia. Ele vai apresentar as canções eróticas de Niná. Isso mesmo. Esse é o título do novo álbum, desse gênio, desse homem que parece um menino. Às vésperas de completar 80 anos. Na terça-feira, dia 11, Tom Zé vai chegar aos 80. Ah, Tom Zé, a gente já vai antecipar, tá? O aniversário, para fazer uma homenagem a ele. Tom Zé é um daqueles amigos do Metrópolis. Por mim, ele vai ter um quadro aqui, toda semana. E a gente pegou uma imagem dele num precioso arquivo da TV Cultura. Aquela coisa que só a gente tem, sabe? Dá uma olhada. Um beijo, viu? A gente volta domingo às 8 da noite. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Tem um grito no escuro, eu sou parceiro pro futuro Na reluzente galáxia Eu quase chego a palpar A minha vida que grita Emprenha e se reproduz Na velocidade da luz A cor do céu me compõe O mar azul me dissolve A equação me propõe Computador me resolve Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Eu dei um grito no escuro Eu sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia A meia velocidade Casei com sete planetas Por filho, cor e espaço Não me tenho nem me faço A rota do ano-luz Cálculo dentro do passo Minha dor é cicatriz Minha morte não me quis